Cadeiras vazias neste centro de imunização em Aparecida de Goiânia. Desde quinta-feira, estão disponíveis doses de vacina contra a Covid para crianças de seis meses a dois anos com comorbidades. Mas a procura está baixa. Nós recebemos 970 doses, nós estamos atualmente com sete postos de vacinação com essa vacina disponível para esse público. E até o momento nós administramos 33 doses, sendo que 14 doses foram para o público com comorbidade e 19 doses foram para um grupo sem comorbidade, onde nós fizemos o aproveitamento de doses. De um lado, olha só, vacinação de rotina. Aqui, já uma pequena fila do lado de fora, uma criança sendo vacinada lá dentro. Já do outro lado, vacina para a Covid-19. Sala vazia, nenhuma criança. Você vai tomar a dose? Uma dose agora, as duas, da gripe e do Covid. Reforço? Reforço, a quarta dose minha já. Adultos estão sendo imunizados aqui também, mas crianças, a procura muito pequena. Já são cerca de 10 horas da manhã e até agora não houve uma procura sequer aqui nesse posto de vacinação. Cada frasco desse possui 10 doses. Todas elas precisam ser aplicadas num período de até 12 horas depois que o frasco é aberto. Para evitar perdas, a Secretaria de Saúde está disponibilizando uma lista de espera para interessados na xepa da vacina. Neste caso, os responsáveis pelos pequenos podem procurar um dos sete pontos de vacinação de aparecida para fazer a reserva. Então, o pai que tem interesse em realizar essa vacinação da sua criança a partir de seis meses, que não se enquadra nesse grupo de comorbidades, ele pode vir, na verdade, em qualquer um dos postos, dos sete postos que se encontra disponível, deixar o seu nome e o seu telefone de contato, que a gente entre em contato no final do dia, havendo aí disponibilidade de doses, justamente para não deixar nenhuma dose perder. Antônia tem quatro aninhos. Pela idade, não precisa de lista de espera. É só chegar e tomar a vacina. O papai Guilherme fica mais aliviado. A gente sabe que a proteção nossa não é 100%, mas ela pode ajudar bastante a gente também contra qualquer reação que venha até a doença, caso adquira.